Está na linha São Paulo, a Rádio Capital AM de São Paulo. A pergunta de Luiz Carlos Ramos. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Kátia. Bom dia, o ministro Fernando Haddad. Bom dia. A minha pergunta é no sentido de o senhor fazer um balanço. A mídia está divulgando que o senhor fica no Ministério até terça-feira. Já teve uma conversa com a presidente Dilma Rousseff. E o senhor pretende ser candidato a prefeito de São Paulo, que é a sua cidade. Por sinal, eu gostaria até de lhe enviar com antecedência os parabéns pelo seu aniversário, que é exatamente no dia da fundação da cidade de São Paulo, na próxima quarta-feira, dia 25. Muito obrigado. Te agradeço. O senhor vai completar 49 anos, não é isso? É isso mesmo. Isso. E o senhor nasceu exatamente no dia também do Tom Jobim, do grande craque de Tostão, e o dia da fundação da cidade de São Paulo. E é uma cidade que o senhor pretende governar. Então, a minha pergunta consiste no seguinte, ministro. Qual o grande legado que o senhor deixa em termos de educação após essa sua gestão, que tem mais seis dias pela frente, levando em conta que o senhor participou do governo Lula, de uma grande parte do governo Lula, e agora do primeiro ano da presidente Dilma Rousseff? Olha, Carlos, muito bom dia para você. Muito obrigado pelos seus comentários. Eu penso que, se fôssemos resumir o legado, sobretudo da gestão do presidente Lula, com a continuidade que a presidenta Dilma imprimiu a área da educação, eu diria que é o investimento da creche até a pós-graduação. Veja que, em termos nominais, nós quadruplicamos o orçamento do Ministério da Educação nesse período. E, mais do que dobramos, se considerarmos a inflação. Quer dizer, em termos reais, nós mais do que dobramos o orçamento do MEC. E isso nos permitiu, a um só tempo, lançar um programa inédito de construção de creches e pré-escolas no país, ao mesmo tempo que ampliemos a educação profissional, a educação superior, as bolsas de mestrado e doutorado, inclusive agora para o exterior, com ciências sem fronteiras. Ou seja, o governo brasileiro, pela primeira vez, deu condições ao Ministério da Educação de investir em todas as etapas e modalidades de ensino. Antigamente, dado o orçamento restrito da educação, o ministro ficava sempre diante de um dilema. Não tendo recursos, o que eu vou focar? Nós não tivemos que enfrentar esse dilema. Nós pudemos lançar um programa para a construção de 6 mil creches, para a construção de mais de 400 escolas técnicas, para a construção de 126 campos universitários, lançamos o ProUni, reformulamos o FIES, expandimos a pós-graduação, estendemos todos os programas de apoio ao estudante para toda a educação básica, criamos o Piso Nacional do Magistério. Então, essa facilidade que nos foi dada por uma priorização de governo nos permitiu atender prefeitos, governadores e reitores com a mesma intensidade. Então, hoje, um reitor é recebido no Ministério da Educação sabendo que ele vai ter as suas pretensões atendidas da mesma maneira que um prefeito ou um governador. E é muito bom para o ministro poder atender as demandas da educação básica, da profissional e da superior com a mesma intensidade, porque o Brasil precisa das três atuações na área da educação. Da mesma maneira que nós sabemos hoje que o ensino fundamental, obrigatório, tem que ser priorizado, nós entendemos que a pré-escola e a creche são fundamentais para o desenvolvimento do estudante. Da mesma maneira, o aluno que conclui o ensino médio tem que ter diante de si a educação profissional ou a educação superior como uma possibilidade. E é esse o legado que eu penso que o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma deixou para o país. Luiz Carlos Ramos, você tem outra pergunta? Sim, eu gostaria de fazer mais uma pergunta ao ministro. Não há dúvida de que esse balanço dele é positivo e a gente nota que o Brasil está tentando mesmo tirar um certo atraso em termos de educação. O Brasil que evoluiu tanto economicamente, então em termos de educação também. Agora, uma coisa que causa preocupação na sociedade, ministro, é que as escolas estão procurando educar. Isso tem havido uma evolução da parte também do governo federal e de alguns governos estaduais e municipais. Mas, por outro lado, em termos de comunicação, a gente vê alguns canais de televisão, inclusive a emissora mais poderosa do país, com alguns programas que, inclusive, acabam aparecendo aí na mídia em torno de escândalos, de sexo, esse negócio todo. É claro que nós não estamos a favor de uma censura. Mas será que o senhor não acredita que, mesmo a gente tendo uma certa dificuldade para enfrentar a emissora mais poderosa do país, não está na hora de chamar esse pessoal para bater um papo, o pessoal dos canais de televisão e tentar demonstrar que esse tipo de programa acaba deseducando? Olha, Luiz Carlos, você tem toda a razão em se preocupar com a indústria do entretenimento. Evidentemente que nós estamos numa sociedade livre e democrática, depois de um grande esforço de romper com o passado autoritário do Brasil, temos que festejar e celebrar a democracia, mas a democracia exige senso de responsabilidade. senso de responsabilidade de todos, das famílias, pais e mães responsáveis, das emissoras de TV, das rádios, das igrejas, enfim. Nós temos que cultuar uma sociedade que saiba conviver com a diferença e que seja intolerante com a desigualdade. E isso exige muita responsabilidade. Então, nós temos que tratar, sobretudo as temáticas mais delicadas, com muita atenção. Eu vou te citar um exemplo. Nós temos ainda um contingente de jovens brasileiros de 15 a 17 anos fora da escola. Um terço das meninas de 15 a 17 anos que está fora da escola, uma em cada três, é mãe de pelo menos uma criança. Ou seja, muitas vezes faltou uma orientação para que essa adolescente, essa jovem, tivesse acesso à informação e à educação necessárias para ela programar o seu futuro. E muitas vezes ela deixa a escola antes da conclusão do ensino médio, porque tem uma família para cuidar. Isso tudo exige da parte de todos nós, educadores, crenças religiosas, emissoras de TV e rádio, uma compreensão de que nós temos que usar o nosso tempo para orientar a juventude. Orientar a juventude em relação a muitas das questões para as quais ela não tem, muitas vezes, a informação correta. Então, você tem razão, mas nós temos que confiar também na autorregulação. Quando há um abuso e a sociedade reage, muitas vezes a própria emissora vai fazer uma reflexão sobre esse assunto, o que não pode é vetar o debate, o que não pode é tentar esconder o assunto, não fazer dele um motivo de discussão. Então, quando a sociedade discute livremente essas questões, até os abusos são coibidos por ela própria. Então, a autorregulação é também muito importante porque as emissoras e todos nós temos que nos reeducar continuamente para atender os anseios da sociedade.